Divino Rufino volta aqui com a gente, ei Divinão, tamo nós aqui né, ralando, trabalhando neste que é o último feriado prolongado do fatídico ano com poucos feriados no meio de semana que é o ano de 2024, e a gente aqui ralando né meu irmão, você já almoçou inclusive? Já, mais ou menos Branquinho, eu comecei a almoçar, parei para fazer os links a marmitinha estava esperando lá no carro para eu terminar de almoçar, ainda ficou umas bananas fritas lá, um arrozinho, vou terminar de bater ela Branquinho. Eu doidinho aqui para comer um franguinho caipira, estou quase saindo aqui da Record quando acabar o jornal aqui, arrumar uma pamanharia, comprar uma massa de milho, porque tem que ter angu né, tem um frango lá em casa na geladeira, sem angu não, vai ter que ter um angu. Vai deixar o almoço para lá, então Divineiras, é o último feriado aí prolongado? Branquinho, feriadão prolongado assim de quatro dias é o último, o próximo feriadão prolongado é em novembro, dia 15 de novembro, Proclamação da República, mas vai cair numa sexta, então vão ser três dias né, seguidos. Os feriados antes disso, antes de 15 de novembro, ou vão cair durante a semana, ou vão cair no fim de semana, não vai ter emenda não, feriadão prolongado não vai ter. No segundo semestre são cinco feriados, só que eles vão cair ou no sábado, ou no domingo, ou na quarta-feira. Então quem está aproveitando esse feriadão de Corpus Christi, aproveita bastante, porque o próximo é só dia 15 de novembro e não vão ser quatro dias não, vão ser só três, viu Branquinho? É, vão ser só três dias. É, mas também né, nós estamos trabalhando, emendado, diretando e coisa e tal. O feriado de finados vai cair num sábado, olha que belezinha isso, o feriado de finados cai num sábado, o do dia 15 de novembro cai numa sexta, correto? O do dia 12 cai num sábado, 12 de outubro, só que divino, tem um que é só aqui na nossa querida Goiânia né, 24 de outubro, aniversário de Goiânia, vai cair numa quinta. Aí também, nós não estamos preocupados porque para nós não prolonga também, não prolonga não. 7 de setembro vai cair no sábado, agosto não tem feriado de nada, julho, julho, julho tem meu aniversário inclusive, meu aniversário caiu no domingo, dia 14 de julho. Quando é que tem feriado agora da Consciência Negra? Em novembro, que dia que é? Que dia que é? Dia 20 de novembro, caiu bem na quarta-feira. Não, é igual olho verde em gente da lata fraca, não adianta nada cair feriado na quarta-feira não. Valeu Divinão, valeu meu irmão, brigadão, daqui a pouco a gente vai almoçar, vai almoçar.